Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que bom estarmos juntos mais uma vez num vídeo do canal da Missão Chama Santa. E hoje viemos falar do santo do dia. Como vocês podem ver, essa bela senhora já se encontra aqui em nosso meio. Mas antes de falarmos dela, a você que curte o nosso canal, muito obrigado. A você que ainda não curtiu, se inscreve, dá um joinha ali e ativa o sininho para receber as nossas publicações, os nossos novos vídeos. Nos ajude a conseguir mais inscritos e assim poder evangelizar o mais longe possível. No vídeo do santo do dia, dia 13 de maio, falamos dela, de uma das várias faces de Maria, de uma das várias aparições de Maria em forma de Nossa Senhora. Estamos falando de Nossa Senhora de Fátima, ou também conhecida como Nossa Senhora do Rosário. Em resposta aos pedidos de orações do Papa Bento XV, em 1917, quando a terra se encontrava em meio à Primeira Guerra Mundial, Papa Bento XV pediu que o povo entrasse em oração, começasse a rezar, pedindo a intercessão de Maria para que acabasse com a guerra. E oito dias, em resposta aos pedidos dos cristãos, houve a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio de 1917. Por volta do meio-dia, ela apareceu a três pequenos pastorzinhos, Jacinto, Francisca e Lúcia. Eles estavam brincando, como de costume, correndo, brincando como toda criança, e pararam para rezar o terço, como era de costume. E rezar rapidinho, como eles sempre faziam, pois já queriam voltar a brincar. Foi quando eles viram um forte clarão, como se fosse um relâmpago. Não deram muita bola, mas quando houve o segundo relâmpago, ficaram com medo e foram fugir. Mas em cima de uma azinheira, apareceu a imagem de uma linda mulher, e segundo relatos deles próprios, uma mulher mais brilhante que o sol. E falou que eles não tivessem medo que não fugissem, pois ela vinha do céu. E em sua mão, além dela brilhar, em sua mão, pendia um lindo rosário. Nossa Senhora de Fátima, então, começou a falar a eles, que eles rezassem o terço todos os dias. E nas palavras dela, ela disse, Vim para pedir que venhais aqui seis meses seguidos, sempre no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e que quero, e em seguida voltarei. Voltarei aqui ainda uma sétima vez. Então foi o que os pastorzinhos fizeram. Todos os dias rezavam o terço. E todo o dia 13, no mês seguinte, eles iam lá, na Cova da Iria, uma pequena cidade pertencente a Fátima, na cidade de Portugal. E na primeira aparição, estavam só eles três. E eles comentaram com pessoas, com seus pais, com próximos. Mas a igreja, de certa forma, começou até a persegui-los, acusá-los de mentirosos. Mas nem assim negaram aquilo que viram. E continuaram indo a todo dia 13, lá na Cova da Iria, onde que Nossa Senhora de Fátima apareceria. Na segunda vez que eles foram, tinha por volta de 50 pessoas. Mas Nossa Senhora tinha prometido um milagre para que o povo acreditasse. Na terceira vez em que eles foram, dia 13, Nossa Senhora de Fátima deu-lhes um grande sinal. O sol parece que girava em uma bola de chamas e vinha e se aproximava das pessoas. E segundo relatos, tinha de 30 a 70 mil pessoas. Então, essa é uma das aparições mais fervorosas, de maiores impactos na humanidade, a qual não pode ser negada, onde mais, quase 70 mil pessoas viram a sua imagem, o seu milagre. E no decorrer das aparições, durante as aparições, ela revelaria três segredos. Um segredo em três partes aos pastorzinhos. O primeiro foi a visão do inferno. E segundo palavras dos pastorzinhos da irmã Lúcia, que se Nossa Senhora não tivesse prometido que eles iriam ao céu, ela tinha morrido de medo, pois as imagens que ela viram eram horripilantes. As almas queimando no fogo e imagens de demônios muito assustadoras. Na segunda parte do mistério, Nossa Senhora pede a devoção ao Sagrado Coração de Maria, ao Imaculado Coração de Maria. E a terceira parte do segredo é como se fosse uma previsão, algo meio apocalíptico, que até hoje gera, que gera até certo pavor nas pessoas pelo tom da mensagem. Gostaria de ler na íntegra para não deixar nenhuma palavra de fora, segundo relatos de irmã Lúcia. A terceira parte nos fala o seguinte. Depois das duas partes que já expus, vimos do lado esquerdo de Nossa Senhora um pouco mais alto um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao centilar, despia chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho da mão direita que expedia Nossa Senhora ao seu encontro. Ao anjo apontando com a mão direita para a terra com a voz forte disse Penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante ao que se vê as pessoas num espelho quando elas passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir em uma escabrosa montanha, em cima do qual estava uma grande cruz de tronco toscos como se fora de sobreiro com casca. O Santo Padre, antes de chegar ali, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas. Em meio trêmulo, com um andar vacilante acabunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que se encontravam pelo caminho. Chegado ao cima do monte prostado de joelho aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que despiam vários tiros e setas e assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Essa seria a terceira parte do Sede de Fátima nas palavras da irmã Lúcia. Mas o que eu venho falar aqui para vocês, além de hoje, no dia 13 de maio, estarmos celebrando esta linda imagem, esta linda senhora, Nossa Senhora de Fátima, a qual também tem uma devoção muito especial, pois meu pai e minha mãe, hoje falecidos, eram devotos de Nossa Senhora e através dela me ensinaram a rezar o Santo Rosário com devoção e sempre foi uma inspiração tê-la essa senhora, Nossa Senhora de Fátima, como a minha intercessora, como a pessoa que nos guia. E nesse vídeo eu quero deixar o que Nossa Senhora nos pede. Reze o Terço, o Santo Rosário, todos os dias. Naquela época, ela falou aos pastorzinhos para rezarem para o fim da guerra. E aqui vos falo, irmãos, para nós rezarmos todos os dias para a salvação da nossa humanidade, para a salvação dos pecadores e para a salvação da nossa própria família, que nos dias de hoje vive atacado por diversas formas, diversas dificuldades, diversos obstáculos para destruir a família. Então, irmãos, nesse dia 13 de maio, que celebramos Nossa Senhora de Fátima e um pedido dela também foi aos pastorzinhos que lá fosse construído uma igreja. E lá em Fátima, em Portugal, encontra-se uma linda igreja onde no seu dia é celebrada uma procissão de luzes. Se Deus quiser, gostaria de um dia estar presente, pois nos vídeos que eu vi é muito lindo. Essa senhora vestida toda de branco, com a coroa desfilando por entre os fiéis e eles cantando e louvando a Nossa Senhora. Então, o pedido que eu deixo, irmãos, rezem o Terço, rezem o Rosário, peça a intercessão de Nossa Senhora de Fátima às suas famílias, às pessoas que vocês amam e também aos nossos inimigos e aos pecadores, para que possamos ter um mundo muito melhor. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Até a próxima, meu irmão, a mais um vídeo do canal da Missão Chama Santa. Não deixe de se inscrever e dar um joinha e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Ajude-nos a chegar mais longe da nossa evangelização. E fiquem com Deus. Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria.